Tudo bom, Ângelo? Doutor, desde a época que as temperaturas em São Paulo deram quase 40 graus, em muitos dias, inclusive à noite apareceram caroços, muitos caroços que coçam e pinicam muito nas costas, pescoço e braço. Não sei o que faço, há algum tratamento caseiro que ajuda a eliminar os caroços? Ela é transmissível? É, Ângelo, é difícil a gente entender o que é um caroço, né? É, porque caroço é muito subjetivo, caroço pode ser uma coisa para você, como para a gente pode ser algo completamente diferente. É, certamente, há algumas doenças que pioram durante o calor, né? A própria escabiose, por exemplo, a sarna, você sua muito e suando muito, você acaba tendo mais sarna, que é uma doença transmissível, sim, que você pode ter pegado em algum lugar, às vezes um assento sujo de um ônibus, ou você pode ter ido a algum outro local onde a roupa de cama estava contaminada, é, tudo isso pode levar, então, ao aparecimento da sarna, né? Você também tem outros tipos de problemas de caráter infeccioso que são transmitidos, como o próprio Staphylococcus aureus, a doença provocada pela bactéria Staphylococcus aureus, pode levar ao próprio impetigo, né? A furunculose de repetição, ou seja, tudo isso pode ser caroço. Então, a gente precisa entender o que é esse caroço, como esse caroço se apresenta, para poder até lhe ajudar melhor. Certamente esse lugar não é um lugar para consulta médica, mas pelo menos você vai ter uma ideia, buscar um clínico geral, esse clínico geral, por sua vez, ele vai entender o que está acontecendo com você, vai fazer um diagnóstico preciso e, por sua vez, iniciar um tratamento mais eficaz. Quando ele vir que vai fugir um pouquinho da sua alçada, ele vai, então, encaminhar para um alergista, para o alergista, então, entender. O problema é que as doenças, as doenças infecciosas se confundem muito com as doenças alérgicas, né? Porque a doença infecciosa fica vermelha, a doença infecciosa arde, a doença infecciosa coça, a doença infecciosa causa irritação, só que não é, muitas das vezes, uma doença alérgica, né? Ela pode até ser uma porta de entrada para o início de uma manifestação imunológica, como o caso da dermatite atópica, que a gente vê muitos pacientes que têm dermatite atópica e que pioram por causa da infecção pelos estafilococos altos, né? Estafilococos altos é um grande causador, não causador, mas potencializador da dermatite atópica. Mas, em via de regra, a maioria dos casos, realmente a sua doença infecciosa em si acaba batendo no alergista, o alergista acaba tentando fazer um diagnóstico, ou de uma sarna, ou de uma fulmuculose, algo também muito frequente que a gente acaba vendo muito em consultório de alergia, é a candidíase, ou seja, as mulheres que têm aquelas marcas avermelhadas debaixo dos seios, que produzem uma certa secreção, que muitas das vezes até mancha o sutiã e que coçam muito, que vão aumentando, vão se espalhando, justamente naquelas regiões de dobra, né? Debaixo dos seios, nas virilhas, na região das axilas, ou seja, aquelas regiões onde você tem um aumento de umidade, se acaba tendo esse processo de candidíase. Então, tem muitas doenças infecciosas, realmente, que se confundem com as doenças alérgicas e há necessidade de fazer o diagnóstico diferencial para poder entender o que é uma doença alérgica, o que é uma doença infecciosa, o que é uma doença mista também. Porque muitas das vezes você tem uma doença alérgica que leva o aparecimento de doenças infecciosas e essas doenças infecciosas potencializam, elas amplificam o processo alérgico, tá bom? Obrigado, Ângelo, espero ter te ajudado, mas são informações, assim, muito subjetivas, muito sem consistência para eu poder tentar ter um parecer mais específico, tá bom? Um abraço, obrigado! Tchau, tchau!